A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. A Comissão Europeia registrou a iniciativa de cidadania europeia alto à fraude e ao abuso nos fundos da União Europeia, que solicita a aplicação de controles reforçados e seções mais severas aos Estados-membros que não fazem parte da Procuradoria Europeia para proteger os interesses financeiros da União. As declarações de apoio devem ser recolhidas na assunção de que apoiarão propostas que não estabelecem distinção entre os Estados-membros apenas em função da sua participação ou não na Procuradoria Europeia. Ao abrigo dos tratados, os atos jurídicos não podem estabelecer uma diferença entre os Estados-membros unicamente com base na sua participação ou não na cooperação reforçada. Podem fazê-lo, por exemplo, quando existem diferentes níveis de proteção dos interesses financeiros da União. Os organizadores têm um ano para recolher um milhão de declarações de apoio de, pelo menos, sete Estados-membros para que a Comissão se pronuncie, dando-lhe ou não seguimento. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 Legenda Adriana Zanotto